Olá meus amores, vamos começar o nosso conteúdo de história O nosso conteúdo de história passando no vídeo aqui vai falar sobre o trabalho Por que o trabalho? O que é 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 o trabalho? Quem são os mais bons tipos de trabalho? Quem são os irmãos que trabalham, né? Então nós vamos trabalhar, você vai falar sobre o trabalho Importância do trabalho é a nossa vida É o conteúdo de história Nós vamos começar aí com a nossa primeira aula de história Fiz aqui As pessoas precisam trabalhar para poder perder o seu sustento Isso é verdade Se você é do trabalho, você não tem como se sustentar Entendeu? Porque se você é do trabalho, você vai ganhar seu dinheiro no final do mês E tem como comprar essas coisas A pessoa que não trabalha, não tem como comprar Porque não recebe salário, não é falta um mês, não é verdade? Ele diz aqui O trabalho é muito importante É muito importante A pessoa que trabalha, quando ele sai de casa para trabalhar Ele já tem oito anos, ele está precisando ali para trabalhar Ele trabalha no que gosta Quando você trabalha no que você gosta, você sai toda a casa, não é verdade? Então por isso que ele tem como você vai Estuda para ter um trabalho, se forma para o trabalho E se formar para ter um trabalho Para trabalhar no que você gosta Você é muito entusiado para fazer o que você gosta Por exemplo Ele diz Vai dar aula Ah, vai dar aula Ah, vai dar aula Ah, vai mesmo Eu adoro a aula 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 Adoro você Aquelas carinhas Todos os dias Eu acho muito saudável que você De ver aquelas carinhas Eu rei todo dia E todos nos momentos Então Por que eu acho isso bom? Porque é uma profissão que eu escolhi E eu gosto de fazer Eu gosto de fazer Então Porque o trabalho que eu escolhi Foi que eu gostei Eu gosto de escolher ser professora Porque eu gosto de trabalhar Como professora Então Eu tenho que escolher O trabalho Eu tenho que todo cuidado A pouco Quando você estiver estudando Escolher bem o trabalho A posição que você quer ser minha Porque para você trabalhar Com entusiasta e interesse Tem que se gostar Não é só com os salários O que você vai ganhar Mas você tem que gostar Se você não gosta do seu trabalho Você não vai ser um contato Por isso Nós temos que ter muito cuidado Ele diz Trabalhe O trabalhador Recebe uma quantia Que é o dinheiro Que é o salário Quando você chegar no final do mês Você tem uma quantia Você vai trabalhar Só porque você precisa Dessa quantia Para ficar no mesmo Será que se você trabalha Só para aquela quantia Será que você vai ser Proporcional realizado Se você não gosta do seu trabalho Não Então nós temos que trabalhar Para receber Claro Então eu tenho que trabalhar De casa Você tem que ter Dinheiro Salário Para ficar no mesmo Para ter mais Iniciado naquilo Não vai ajudar Eu posso ser professor Eu estou toda na aula Sem receber nada de aula Não Tem que ter A parceria O gostar Com a sua recuperação No final do mês Ele diz aqui É muito importante Escolher corretamente A profissão que ele quer Exercer Como você já tem que falar Se você não tiver Não Ah eu vou ser professor Porque é o caminho Mais fácil Ah eu vou ser professor Porque ganha mais dinheiro Não Será que você vai gostar Eu vou ser professor Só porque eu quero Ganhar dinheiro Se você não tem amor Só a profissão Não Do mesmo jeito Ah eu vou ser professor Porque é daqui a 4 anos É mais rápido É mais fácil Para ter uma emprego Está precisando muito De professor Então vou me formar De professor Porque é mais fácil Está precisando De novo De novo De novo De novo De novo Você tem que escolher Uma profissão Que você goste Para você ser Um bom profissional Então é muito importante Escolher corretamente A profissão Que é essa Todas as pessoas Precisam ter Uma profissão E trabalhar Para viver Todos nós Precisamos De uma profissão Toda profissão É importante Do faxinheiro O selador O professor O método Tem sua importância Todos nós Temos na nossa Fatão Todo trabalho Não existe Ah, ah, ah Não é É faxinheiro Sim É um trabalho Dígico Para qualquer Outro Então O que nós Devemos fazer Escolher Para você Devemos estudar Para fazer Seu não Profissional Não porque A profissão Tal Não é agir Não porque A profissão Tal É mais fácil É o que Não é emprego Não Eu vou estudar E tudo Precisa De que? De estudo Toda a sua profissão Não precisa estudar Eu preciso estudar E escolher Saber realmente O que eu quero ser Entendeu? Não que essa história De que não Eu vou ser o médico Porque não porque Não porque É grande Eu fiz dinheiro É porque eu gosto Da profissão Eu Mergo É grande É É Raro Nós temos que escolher Nossa profissão É Você gosta Eu vou ser médico Eu adoro Fazer Ficotia Consultar Eu vou ser professor Que eu adoro Criança Sim Você vai ser um professor Não é Você vai trabalhar Criança Entendeu? Então tem que ter muito Cuidado na hora Da escolha Aí Entendeu? Os adultos É quem são responsáveis Pela realização Do papai Para definir É Para definir O que Precisamos Para sobreviver E as pessoas Satisfazerem Suas necessidades E viver bem Uma criança Pode trabalhar Não Quem é que trabalha? No saludo Não é criança Então se você já virá Passando a alguma criança Sendo professor Ou não Não Alguma criança Não é? Não Então quem são as pessoas Que trabalham? Sabe o que? A pessoa que trabalha Tem que ter mais Tem que ter ex-lutuando Para poder trabalhar Ter uma profissão Estudar E vai trabalhar De estudo Tudo o trabalho Todo o trabalho É o seu sentido Entendeu? Então vamos ver Alguns tipos de profissão Alguns tipos de trabalho Ó Existem vários tipos de trabalho Ó O bombeiro Para salvar o animalzinho A insila O médico Né? Consulta Salva o pica Beleza? Aí nós temos Carteio Olha o próximo carteiro Que pegar a carta Para poder Mecânico Com certos traços Né? Então isso aqui são Trabalhos Pessoas que trabalham Nós temos Polícia Que cuidar a segurança Nós temos O cozinheiro Não é mesmo? E aí nós temos Inúmeras Outros tipos de trabalho Tem um trabalho Mais importante Que o outro? Não Todos são Todos têm Sua importância Há o médico É bem mais importante O médico Sim O médico precisa de quem? Precisa da professora Precisa da professora Precisa da conselheira Precisa do policial Então é um trabalho Dependente de outro O mecânico Precisa de outro Tá aí Se você calcar A cozinheira Fazer a comida A coximeira Fazer a roupa O policial Fazer a segurança Então não existe Nenhum trabalho Mais importante Que o outro Todos têm Seu espaço Entendeu? O que é que vocês vão fazer agora? Respondeu a atividade Que tá aí Pai de 115 A 117 Entendeu? Responda a atividade A próxima aula A gente colite Tchau E até a próxima aula Tchau